Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush, meu nome é Guilherme Freitas e hoje você vai acompanhar o processo de redesenhamentação de uma arte que eu fiz mais ou menos 12 anos atrás, né? Eu redesenhei ela algumas vezes nesse meio do caminho, mas é isso aí que você tá vendo agora na tela, é a primeira versão dela, desse boneco com raiva aí, né? Guilherme, por que você tava desenhando gente com raiva? Você tava precisando extravasar alguma coisa? Olha gente, eu acho que não, eu acho que o maior verdadeiro motivo de eu desenhar a gente gritando é culpa de Dragon Ball, porque as pessoas gritam de vez em quando, especialmente quando eles gritam assim Olha bem, Vegeta! Vegeta! Olha bem! Sabe, é coisa que aí, isso abala a pessoa quando ela vai crescendo, brincadeiras à parte, é verdade, Dragon Ball tem essa influência nessa coisa de Ah, vou ativar o meu poder e dar um grito, ah! É mais ou menos esse o sentimento que tá refletido aí nessa imagem E você pode reparar no abuso de uma ferramenta que não deve ser abusada, ela pode ser usada sim, mas não deve ser abusada, chama gradiente Tá vendo esse gradiente que ele começa branco na esquerda, termina preto do lado e tem uma faixa vermelha no meio? Coisa preguiçosa, né? Mas no momento, né? Quando você tá ali descobrindo o Photoshop, a ferramenta do gradiente é uma magia pura, né? Você consegue clicar aqui e aqui, pum! E tem uma transição suave e perfeita de cores definidas na sua tela Isso é uma das coisas legais do digital E que se você ficar muito deslumbrado, né? Você acaba perdendo um pouco do caminho ali, né? Porque em boa medida você vai ter que emular e refazer os passos daqueles que vieram antes de nós E isso tem muito a ver com o papo aqui hoje, pessoal Porque o que eu quero conversar principalmente é sobre estilo Qual que é a diferença, né? Olhando aí entre essas imagens Entre 2010, 2016 e 2018, né? Qual que é a principal diferença entre essas três imagens? Eu sinto que entre 2010, 2016 e 2018 tem uma evolução, assim, substancial na minha técnica de pintura Na minha capacidade de resolver volumes, de separar valores De trazer interesse visual para o que está acontecendo ali, né? Na hora de selecionar cores Isso é algo que realmente está acontecendo entre essas três imagens Mas também, se você for reparar Na parte do desenho Eu digo desenho com essa voz estranha Porque não é só desenho É também algo que eu chamei no primeiro vídeo de 2016 Algo que eu chamei de linguagem E essa linguagem é sobre estilo E a gente fica nessa do estilo Guilherme, como é que você fez para desenvolver o seu estilo? Ou o que que leva ao estilo? E eu posso dizer para você que eu sinto muito mesmo que Mais ou menos até agora O meu estilo foi uma consequência das experiências que eu fui tendo durante essa jornada Pensa assim, ó O sotaque que você tem Ele é algo que você escolhe de antemão Define e aí trabalha para aprender Ou o sotaque que existe na forma como você pronuncia o português É reflexo das influências regionais Próximas que estavam ali enquanto você se desenvolvia, né? Agora, em que medida você consegue escolher essas influências? Eu acho que mais Esse é o ponto que a gente vai trabalhar Enquanto a gente assiste o nosso processo da nova versão dessa imagem Então, Sr. Cronagon, me coloque no cantinho Muito obrigado Então, gente, agora que vocês estão acompanhando aí É o processo acelerado dessa imagem Olha só que coisa bonita desse desenho novo Uma coisa que eu fui reparando também, né? Eu voltei no desenho de 2018 E eu descobri que eu fiz o rascunho dele De uma forma muito mais soltona, né? Eu usei brushes bem grandões ali E nesse o desenho está sendo mais relevante para mim Eu fico pensando, por que será que isso aconteceu, né? Eu tenho essa vontade hoje mais específica De definir coisas com maior exatidão no início do meu processo Para chegar no final de forma mais previsível, né? Eu sinto que tem esses dois momentos Você pode ser mais exploratório E aí ele ir fazendo e vendo e modificando E vendo o que funciona Ou você pode ser mais direto Isso é sobre a forma como eu trabalho E ela foi evoluindo também Dependendo dos meus objetivos, né? Mas a principal mudança que eu acho que você vai sentir Vendo este processo, né? E vendo como que ficou no final Vai ser que o estilo está um pouco diferente E sabe que é uma coisa que eu fiquei preocupado? Eu fiquei preocupado assim Será que eu consigo elevar em técnica de pintura O que eu fiz em 2018? Porque estava muito bonitinho Está muito bem feito E eu fiquei realmente assim Com a síndrome da imposturização do impostor Estava batendo Estava batendo assim um pouco forte Mas foi aí que eu percebi Que tal qual o sotaque Tal qual manias e hábitos Que nós desenvolvemos na vida Muito do que está dentro de você Você não repara Muito do que você desenvolve Acontece de forma gradativa Gradual E você às vezes nem tem O pleno controle dessas coisas Então eu me vi Tomando decisões muito diferentes De uma forma muito diferente Eu me vi preferindo coisas muito diferentes Do que em 2018 E essa é uma grande mudança Sabe? Às vezes você pensa assim Poxa Gui Se eu olhar esses dois desenhos meus aqui Que você pode ter refeito aí na sua casa Você vai ver A pintura não melhorou tanto O desenho não melhorou tanto Mas como que está A sua tomada de decisão? Como que está A escolha dos seus critérios Do que é estético Do que não é Do que é legal Do que é mais legal Isso evoluiu durante o seu processo? As pequenas escolhazinhas Seja no formato do rosto Na forma como você está desenhando a expressão O que está mudando E evoluindo nesse lugar? E até que ponto você controla A direção Dessas novas decisões Que você pode vir a tomar Daqui a vários anos Quando você for redesenhar uma arte Isso é esquisito de pensar Mas pensa assim comigo Eu estou falando sobre essa Morfologia do seu estudo A estrutura das escolhas Que você acha mais estéticas Ou até mesmo do processo Que você acha mais intuitivo E tudo isso foi mudando No meu trabalho Durante os anos Mas A cada momento Que você olhar o meu trabalho Ela era de um jeito Então nesse momento era assim Naquele momento era assado Naquele outro vai ser diferente E isso me lembrou muito O nosso corpo Sabe? Porque eu recentemente Vocês podem ver Que eu estou passando Por um processo Em 2022 De tentar botar O meu peso em ordem Porque eu deixei a coisa Meio que desgringolar No último ano Muita gente comentou Até uma pessoa Ou outra comentou Nossa Guilherme Como você está gordo Eu sei E agora Eu estou reparando Algo muito interessante Que se você Agora que eu estou tendo Que controlar o que eu como E o que acontece Quando você ganha consciência De um processo Que normalmente é habitual Instintivo Que você não está refletindo A primeira coisa que você repara É poder perceber De forma mais nítida Que nem a gente fez Com o Clockify Sabe? Quando você passa a notar Quantas horas você está estudando Por dia Quantas horas na semana Você consegue cumprir De determinada tarefa É quando você dá essa Anotada Essa Quando você chama A mente consciente Para perceber E você não deixa Só no hábito Que você repara Se está bom Se está ruim O que está acontecendo E os meus hábitos alimentares E de exercício Era um desastre na Terra E enquanto eu não Olhasse para eles Enquanto eu não prestasse Atenção neles Assim seria E continuaria Sendo essa Essa desgrama Que aconteceu Mas Aí que está o ponto O meu corpo A minha A minha capacidade Pulmonar Vários das outras coisas Que definem A minha aparência E como eu me sinto São derivados Da forma como Eu me alimentava Como eu me exercitava Como eu vivia E eu posso implementar Pequenas mudanças No meu dia a dia Para chegar Daqui a um tempo E ter um novo hábito Uma nova forma De fazer as coisas E isso vai me levar A uma nova aparência A um novo nível De saúde A um novo nível De qualquer coisa Você está entendendo O que eu estou querendo Chegar aqui gente Que no estudo Também é assim Se você não seleciona As influências Que fazem sentido Para você No seu trabalho Se você não tem consciência Sobre quais são as coisas Que estão ao seu redor Que vão ali Compor a sua visão De estilo Você vai estar só Sendo transformado Para o que quer Que esteja chegando em você Então é muito legal Que você consiga Fazer essa seleção Que você tenha Essa pesquisa ativa E esse esforço Consciente De ter Essas coisas Que fazem sentido Para você E eu quero dizer Com isso é Obras Artistas Trabalhos Que comunicam algo Com você E que você Queira integrar Mais ou menos O seu trabalho Guilherme Está aí o ponto Guilherme Eu não sei ainda O que eu quero fazer No meu trabalho E não tem problema Você não tem que saber Isso no dia 1 Tal como eu falei Você não escolhe O seu sotaque No dia 1 Mas você escolhe Quais são as coisas Que te agradam mais Ou melhor Você pode ir Percebendo isso Com o tempo E isso é muito legal Você tem que ir E às vezes Até expandindo O que você já conhece Justamente para você Encontrar novas coisas Para se apaixonar Para achar maravilhoso Para ficar Nossa eu preciso Trazer isso Para o meu trabalho E eu acho que O que está me ajudando Mais recentemente A fazer isso também É esse livro maravilhoso Aqui do Roby Como artista Do Sr. Alston Incluindo aí Recomendação também Do Doug Lira O Doug sempre comenta Sobre esse livro E tem muitas coisas Muito legais aqui Gente É sobre uma visão De criatividade É uma visão Sobre o que compõe A nossa forma De fazer arte E uma das coisas Que ele comenta Bastante aqui Que eu gostei Demais É justamente Este ponto Achei o trecho É um trecho aqui Que ele traz Uma citação Que é assim Roube qualquer coisa Que ressoe em você Que inspire Ou abasteça Sua imaginação Devore filmes antigos Filmes novos Música Livros Pinturas Fotografias Poemas Sonhos Conversas aleatórias Arquitetura Pontes Sinais de rua Árvores Nuvens Bacias hidrográficas Luz e sombra Para roubar Selecione apenas coisas Que falam Diretamente a sua alma Se assim você fizer Seu trabalho E furto Será autêntico Essa noção De que o desenvolvimento De um estilo Não é uma decisão Pontual De olhar Para uma estética E falar Ah é isso que eu vou fazer Agora é só estudar Mas sim Está sempre aberto Para receber Influências diversas De várias fontes De inspiração Para ir construindo Com o passar do tempo Essa lista mental De coisas que Comunicam bem com você Que ressoam na sua alma Eu acho isso muito legal Eu acho essa É a visão de um processo Sempre em construção Não a decisão Anime Quadrinhos americanos Mimimimi Mas sim Essa coisa Muito maior Muito mais longeva Mais longínqua Isso me lembra Em algum aspecto Gente Que é outra comparação Me lembra a nutrição Sabe E nutrição boa Não é aquela Que é Restrita Fechada Pouco flexível E pobre Em variedade Sabe Tal qual Nosso corpo Nas nossas células Você precisa De fontes múltiplas De referências boas Que servem de alimento Para você continuar E aí que está A autenticidade No trabalho É no Furtar De um milhão De lugares diferentes E misturar tudo No seu próprio caldeirão Vocês tem me visto Fazer isso Com esse elemento De Pô Eu vou trazer A cultura brasileira Aqui Como mais um ingrediente Para compor Essa minha nutrição Estilística E eu estou fazendo Uma pesquisa Justamente com esse tipo De coisa Eu estou ouvindo Músicas que eu nunca ouvi Eu estou vendo Especialmente Na parte de Estilografura Uma estética Que tem um espaço Tão legal Tem tanta coisa Que eu posso aprender Com todas essas outras Arte popular brasileira O artesanato de rua O artesanato que tem No Alagoas O artesanato que tem No 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 Shingu Sabe Que tem as carrancas Tem um monte de coisa interessante E legal por aí Que pode vir compor Um elemento Daquilo que eu entendo Como Uma versão mais autêntica Do meu trabalho Então o convite Para vocês Que estão acompanhando Aqui esse vídeo Esse processo É justamente esse De você se permitir Encontrar essas influências E ir pegando Essas coisas que estão ali Mas para isso Você vai ter que se conhecer Você vai ter que Olhar e falar Eu gosto disso Eu não gosto Por que eu não gosto Por que eu gosto E isso Com certeza vai Evoluindo em você Algo que são Referências novas E que influenciaram Esse meu trabalho hoje Gente Com certeza Eu posso comentar Aqui com vocês O primeiro deles É um que eu até desenhei Na mesma época Que eu fiz Esse remake De 2018 Nessa época de 2018 Eu fiz uma 2018 Eu fiz uma série De retratos E nesses retratos Tinha também O Zangif Que é o personagem Do Street Fighter Lá que tem Que é muito raivoso Muito forte Muito bombado E ele com certeza Foi uma inspiração Muito relevante Para mim Nesse trabalho Aqui hoje Porque ele era Um dos personagens Que eu sempre via Quando representado Com aquele Com os lábios Assim Fazendo um protótipo De bico de raiva E eu reparo Que nas minhas Outras expressões Eu era muito Averso A ideia De dar lábios Definidos A um personagem Masculino E dessa vez Eu falei assim O show desse cara Vai ser Os lábios Sabe Vai ser parte fundamental Do que está fazendo Ele ter um sorrisão Um sorrisão Não é uma Uma caretona Legal E definida Vai ser Desenhar os lábios Não fugir De desenhar lábios Sabe As vezes Se você for reparar Especialmente na arte de 2018 A boca dele parece Que é Carvada Assim Não é Uma boca Que tem lábios Que tem uma inflexão No meio Sabe Que tem esse vãozinho Nada disso está acontecendo Muito bem ali E nessa Eu sinto que eu estou Trabalhando isso De uma forma bem melhor Então É engraçado Sabe outra coisa Que me ajudou nisso Além do Zangief O Zangief eu acho que é uma referência mais Mais Profunda Uma mais nova Foi ver Baki E Baki É um anime É um mangá aí Que trabalha muito bem A ideia de Homem bombado Feio Horroroso Com boca interessante A maioria dos personagens Especialmente o Yujiro Hama Puxa vida Cada gif maneiro dele Sorrindo assim E a cara dele É feia E não tem que ser bonita Sabe Então eu gostei disso também Dessa coisa de Vamos se permitir aqui Fazer O personagem Se deformar um pouco mais Em prol da expressividade E Se tem uma coisa gente Que eu sinto que consegui fazer Cada vez melhor Durante esses anos É representar De maneira Cada vez mais direta Essa ideia de que Esse boneco Está com raiva Certo Então eu acho que Pelo menos isso eu consegui Ir avançando Durante esses anos Por mais que Em questão de estilo E de execução Tenha tido ali Uns Eu acho que tem Um pouco disso mesmo Para finalizar Algo que eu reparei Também gente Que eu fiz E que foi um trabalho Mais consciente Dessa vez Foi o uso da fumaça Na versão anterior Tem uma fumaça ali Em 2018 Tem uma fumacinha Eu estava começando A gostar de desenhar fumaça Só que Não tem muita explicação Será que é o vapor Que está saindo dele Eu encontraria formas Hoje de fazer isso Diferente E eu decidi fazer Uma fumaça Que saia do nariz Assim como Como aquele emojizinho Do Do Humph Do triunfante Ali que está E tem a fumacinha Saindo do nariz Eu também decidi Usar esse elemento Aí dentro Eu tinha feito isso Um pouco diferente Do meio do processo A fumaça meio que Saia e subia Mas parecia muito cigarro E parecia Não sei Então ele Solta essa fumaça Pelo nariz Ele tem gotículas De suor no corpo Ele tem as veias Ali no pescoço Também O pescoço dele Está ainda mais Marombado Recheado Aqui do lado Como outras referências Que eu vi De bodybuilders E tudo mais Então Essas foram algumas Das referências Mais pontuais Assim Que eu não Peguei diretamente Nada disso Que eu estou falando Para vocês Eu puxei diretamente Fotos de imagem Para me referenciar Eu peguei fotos De bodybuilders E outras coisas Assim Jaime Qual que é a relevância disso Eu tenho na minha cabeça Essas influências Que compõem o meu sotaque Que compõem o meu estilo Que definem As minhas escolhas estéticas Tudo que eu faço Na minha pintura É também Proveniente De toda essa Amálgama De influências De experiências E de percepções Que eu tenho Sobre coisas que eu gosto E que eu não gosto Certo Então Galera Lembrem-se disso Sabe Construir um estilo Não precisa ser um processo Deliberado No primeiro dia Que você fala Vai ser assim E você trabalha Para ser desse jeito Se esteja aberto Para encontrar Todas essas referências E ir transformando Esse seu Almanac De coisas legais Que tem na sua cabeça Que você quer representar De alguma maneira Ou de outra Durante o seu processo Porque é algo assim E tem essa noção De dieta flexível Sabe Vai de vez em quando Para um lugar Que você não está acostumado Vai ver uma coisa Que você já Negou antes No passado Vai que tem algo legal Ali para você Agora E que pode no futuro Ajudar a compor O seu melhor trabalho Assim Eu espero Que vocês tenham curtido Gente Vamos ver como é que ficou Então O desenho Finalizado E essa é a nossa arte Pessoal Espero que vocês tenham Curtido aqui Mais um Redesenhamentação Aqui Do nosso personagem Furioso Dessa vez A versão de 2022 Olha Uma que está faltando agora É a do Majin Bu A do Majin Bu Está precisando Eu não sei Quando eu comecei essa Eu também não sabia Se eu ia conseguir Fazer ficar melhor Mas eu estou tendo Que ter confiança De que As minhas influências E os meus esforços Dos últimos dois anos Vão resultar Em escolhas Se não melhores Pelo menos diferentes E que são mais autênticas Com o Guilherme De hoje Que existe aqui Certo? Então é isso que eu vou tentar Trazer para vocês também Em algum outro mês Eu faço o Majin Bu Certo? Pessoal Espero que o papo Tenha sido interessante Que tenha feito sentido Para vocês Fica aqui a recomendação Do livro do Rob Como artista Fica aí a ideia Para vocês De se permitir Ter essas várias fontes De inspiração Então não fica só Vendo meus vídeos Vê vários vídeos Por aí mano Vê vídeos gringos Sei lá Por favor Vá procurar outras escolas Também Tem muita coisa legal Para você aprender Com um monte de gente Certo? Então é isso aí galera Muito obrigado A gente se vê no próximo vídeo Me siga nas redes sociais Ative o sino E valeu galera Falou! É sério Ative o sino Falando Há há há